A CIDADE NO BRASIL 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 Já pensei que vai dar merda isso O Vesemir 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 na verdade catamente 類 E know Vesemir Visemir Vesemir Vegir Va Vegir 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 O que é isso? Bem-vindo de volta, menina. Viri! Que grito foi esse, velho? Nossa, você ficou linda! Não adianta ficar parada. Venha complementar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O que? Irmãzinha. A Trish? Ué, mas ela não tinha fugido com os magos? Achei que ela não ia vir. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Chegaram. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. O tempo é curto. A caçada selvagem estará aqui em breve. Que bom te ver, Trish. Agradeça a Jennifer. Foi ela que me convidou. A gente conversa mais tarde. Melhor começarmos o debate lá dentro. Ih, deu ruim! Boate que alguém ficou sabendo que eu andei dando uns pega em alguém numa cidade aí, cara. Eu estou lascado, parceiro. Vou cortar minhas bolas fora. É, eu vou ser um bruxo castrado já já. Caralho! Cara, na moral, mano, eu amo o jeito que os caras exageram as coisas, tá ligado? Tipo assim, para falar que é bom, mano. Tudo bem. E eu acho que esse jogo está desatualizado. Ah, não, não. Esquece, 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 esquece. Eu realmente espero que esse gás funcione. Eu ia falar que o jogo está desatualizado, mas aí eu lembro. Da vez que eu jogava no PC, eu jogava na versão 1.6. Aqui está na 4.04. Não está tipo 1.4. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. Esquel. Saudações, Lobo. Caralho, vocês ainda estão aqui? Porra, as duas é lenta, filho. Uma ilusão. Saudações, Gerald. Se eu for morrer hoje, quero estar estonteante para a ocasião. Caralho. Não consigo nem entrar aqui por causa da ilusão do bagulho. A ilusão da mulher é tão forte que literalmente materializa coisas. Na moral, não vou nem tentar fazer um harem de bruxas para mim, cara. Vou ficar só caindo. Está tranquilo. Antes uma do que nenhuma, né? Tchau. Obrigado por vir. A caçada selvagem chegará em breve. Estão vindo atrás da Siri. Querem levá-la com eles. Vamos impedi-los. Como é que você sabe que a caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me teletransporto. E se transportam de um ponto a outro em questão distantes. E aí, qual é o plano? Ereddin, o rei da caçada. Ele é confiante. E atacará com tudo na esperança de nos derrotar só com a força do ataque. Precisamos tirar a iniciativa dele para acabar com seus planos. Vou gerar uma cobertura mágica por cima da fortaleza. Isso fará com que eles se despecem. Eles serão forçados a descer na floresta. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. A caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica. Então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais que conseguir enquanto vão a caça na floresta. O Lambert preparará bombas de dimerítio para nós. Você se lembra da fórmula? Claro. Excelente. Irdem também deveria funcionar nos portais. Eu também darei um amuleto para cada um. Quebre ao meio e ficará invisível ao menos enquanto fica parado ou se move devagar. Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar deles farão eles te ver. Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro. Se você passar por uma unidade grande, não ataque. Avisitriz e ela irá fornecer apoio. Vou aguardar seu sinal. Assim que ouvir até ali fogo na floresta. Vou descer a porrada nesses caras aí. A Síria é o que mais importa nisso tudo. A caçada está atrás dela. E temos que defendê-la a qualquer custo. O que eu faço? Fique dentro da fortaleza. Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la. Nem pensar. Eu consigo me virar sozinha. Ninguém duvida disso, criança. Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade. Depois do conselho, te entregaria um amuleto. Se você usá-lo, uma bola de fogo aterrissará onde você estiver. Só por garantir. Aterrissará. Confia. O bagulho vai virar uma adara daqui a pouco. O que mais temos que podemos utilizar? Já que você planeja em buscar a caçada na floresta, eu podia cavar alguns poços. No estilo listras azuis. Ou seja... Profundos como um abismo escuro. Olha, faz essa camisa, velho. Tão inflamável quanto nitratina seca e gruda em praticamente qualquer coisa. Vamos encher alguns barris, empilhar em uma passagem estreita e atirar neles no momento oportuno. Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão e criar explosões. Mas eu precisaria me preparar para isso. Tem o laboratório e a oficina. Uma coisa a se lembrar. Temos recursos limitados e menos tempo ainda. Temos que decidir que tipo de armas serão mais úteis contra a caçada. Com certeza. Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina. Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas caçadas. Gostaria de terminar se você não se importa. Poderia preparar mais armadilhas de fogo, mas eu vou precisar de todo o equipamento. Como não estamos em grande quantidade, precisaremos preparar o máximo de armadilhas que conseguimos. Vamos falar sobre a oficina. Estive querendo arrumar aquele buraco na parede, mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros no depósito de armas. Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desabou alguns anos atrás. Tem umas espadas excelentes ali. Espadas que podemos usar. Fechar o buraco parece tão importante quanto. Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido. Consertar a abertura da muralha é uma prioridade. Não teremos tempo para fazer muito mais coisas. Tudo preparado? Sim. Combinado. Não temos muito tempo. Então, ao trabalho. Recapitulando. A Jennifer criará uma barreira mágica para repetir o ataque principal. Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta. Lá, o Lambert e o Geralt estarão esperando. Eles usarão o Dimeritio para fechar os portais de navegação e impedir que o máximo possível de guerreiros entrem na fortaleza. Patrice estará aguardando o sinal deles e depois tocará o terror para os cavaleiros. Todos os outros afastarão qualquer inimigo que conseguir passar para dentro da fortaleza. Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo e retrocedemos para a fortaleza. Lembrem-se, o Eredin não pode encostar na Siri. Essa é nossa prioridade. Vamos analisar o mapa da fortaleza e combinar os detalhes. E aí, Evandro, tenta pegar um ipega, porque com menos de 100 reais na internet, é claro, você consegue pegar um ipega ou modelo PS ou modelo Xbox. Você falou que gosta do modelo PS, né? Não penso nisso. Acho que o ipega seria a melhor ideia, cara. O que está pronto? Não tive muito tempo para me preparar. Não muito, sinceramente. Estou expondo todos vocês ao perigo, sem necessidade. Você se preocupa demais. Tira essa expressão da cara. Vamos conseguir. Obrigado. Por tudo. Vou colocar a cela nos cavalos. Venha até mim quando estiver pronto para ir à floresta. Invernos longos e solitários dão origem a umas ideias bem estranhas. Eu acho que eu vim de... Eu acho que só deve... Eu já até comprei habilidade. Eu só não tenho como usar ela por enquanto. Você tem um minutinho? Opa! Lá vem uma conversa séria. Não me permitirei que te leve. Você sabe de onde está? Eu sei. Que controle você tem, Evandro? Eu sei. Você precisa ficar longe e atenta, sem se meter em confusão. Não me trate como uma criança. Eu não fazia isso nem quando você era criança. Gosto de te ver sorrir. Vem aqui. Vai ficar tudo bem. Beleza. Vamos de lado para a luta. Esqueci de salvar. Esse jogo é meio sacana. Ele te dá umas opções meio que... Tipo, ele te dá umas opções meio sacanagem. Porque tipo, se eu tivesse ido para liberar o armamento do castelo, eu teria deixado a lateral do castelo aberta. O que aconteceria? Eu teria mais poder de ataque. Só que... Os caras iriam invadir mais rápido. Aí, como eu fiz toda a minha armadura já preparada para essa parte do jogo, eu não preciso ir atrás de armamento forte. Ou seja... Está tranquilo deixar o... Está tranquilo fechar e não abrir os armamentos. Evandro, se você ainda tiver a caixa dele... Ah, ele é aquele controle que parece um IPEGA falsificado, né? Ué... Tenta ver na caixa, mano. Na caixa geralmente vem escrito mobile, PC... Quase todos os controles, na verdade, pegam no PC, né? É raro os que não pegam. Mas dá uma olhada, fi. Dependendo, é só meter um cabo USB e já era. Mas tenta, leva o controle para lá e conecta o cabo direto. Aí está ligado, tem que conectar o cabo e esperar um tempinho, porque é muito provável que o PC primeiro vai instalar os drivers para depois funcionar. A menos que você já tenha todos os plugins de controle no... No PC que nem eu, que aí você só conecta o controle e ele já aceita direto. Ele não pede para instalar driver. Porque, como eu falei, né? O controle do... O controle do PS, ele é chato para usar no PC. Você tem que instalar tanta coisa para o bagulho funcionar, que depois que ele funcionar, qualquer outro controle funciona. Não, não. Você percebeu o que eu percebi Que a Siri meio que pensou de se entregar Pra não ter toda essa luta Mano, na moral Pense em como a Yennefer é forte Terei que agradecer a Jen assim que tudo isso terminar Este feitiço é realmente incrível E pela invisibilidade Cães podem te farejar Então não chegue muito perto E você vai ficar visível assim que começar a lutar Lembre-se disso Eu sei, é por isso que o cara sai dando porrada de todo mundo Não trabalhe com essas bombas Mire nos portais e não erre Meu demeritio acabou Jen mencionou ter usado o Irden nas vendas Disse que o sinal poderia selá-las Eles chegaram Na hora de dizer Devagar O elemento surpresa é essencial Fique escondido Deu uma chance para a Tris mostrar para eles Do que ela é capaz Aí pegamos eles Da próxima vez que tiver a sensação De que estou prestes a irritar a Marigold Lembre-se de me dar uma pancada na cabeça Vou lembrar Eu espero que ela não seja a minha ex maluca Porque se ela for Estou lascado, irmão Não que eu não confie nesse negócio de invisibilidade Mas a gente deveria ficar longe dessas criaturas Eu odeio cornais Mostra do que ela Eu tenho você na fila do pão, parça Eles te orientam É, é bom Sai do meio, Lambert Caralho Ah, vacilei Eu lembrei Eu sabia que eu tinha que acessar meu baú Se eu não estava lembrando porquê Era para pegar pedra para terminar meu traje Uma menos para se preocupar Não, 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 não Não, 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 não Problema resolvido Não, 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 não Não, 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 não Cara, as vezes não tem Até onde eu saiba Nenhum controle original vem com cabo Pelo menos do PS Do Xbox, eu não sei Mas o controle do Xbox é o mesmo cabo do PS É o mesmo cabo do PS4 É porque o PS5 já usa o mesmo cabo do celular tipo C, né? Inclusive só dá certo com o cabo original também. Cabo falsificado não dá certo. Vá correndo até ela. Olha essas armaduras. Tadinho do anão. Tadinho do caralho. Respeito o anão, fi. Eu achei que ia dar uma mordida na canela do cara, mas já pulou logo na coluna. Para de aparecer mensagem de ajuda, cara. Isso atrapalha pra caralho o jogo. Ah, tinha uma coisa. Agora, com ela não tem menu. Acho que as coisas que eu pego com ela vão via do Geralt. Aguente firme, Tris. Não, não. O seu cabo foi original, sim. Quer dizer, na verdade o cabo precisa ser cabo turbo, de preferência original, não PPP2. Esse PPP2 aí não funciona, a realidade é essa. Eu tinha um cabo USB tipo C aqui, além dele não dar carga turbo no meu celular. Para você não gastar dinheiro, o certo é você pegar o próprio cabo que você usa no celular e usar no controle. Para não ter que gastar dinheiro, né? O Power A, ele veio com o próprio cabo dele, mas o Power A não é controle que... Tipo, não é controle que precise de um cabo bom para poder usar. Aí, ó. A Samsung eu não vou negar, cara. Pelo menos uma coisa boa da Samsung é os cabos USB dela. O problema é você comprar cabo na internet, que os caras falam que o cabo é original e nem sempre é original. O Power A, ele está passando. Eu acho que está quase o seu salário. Mais rápido, Carpeado. Não vai. Neligol virá nos protegendo. Será que ele foi destruído? Foi em late. Defino. Pegou o da última vez, ó. Parou para o cara passar. Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta. Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem. Não é. Não é. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha o bicho vindo, moleque. Eita. Eita, posicionamento de espada de... Como é que fala de samurai? Caralho, pro mago esse cara tá lutando bem demais, velho. Olha isso. O cara tá literalmente com um báculo na mão. Tchau, tchau. Tipo assim... Tipo assim, o cara basicamente falou assim, eu sou um mago, mas eu te quebro na espada. Tchau, tchau. E se eu usar meu... E se eu usar minha magia, tu não aguenta três segundos de porradinha comigo. Eita. Ai, tchau. Eita. 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 Fodeu. Tipo assim, não tem coisa pior na guerra Do que os caras já tá dentro da base E do nada tocam o Berrante dos malucos, tá ligado? Tipo assim, fodeu, mano Eles chegaram em algum... Tipo assim, eles conseguiram concluir Alguma coisa Que eles estavam tentando até agora Você deveria ter que caro Obrigado Temos que abrir o portão para eles Caraca, era um tanto de inimigo que já foi morto ali Eu cuido desses Temos que abrir o portão para eles Caraca, eu quero pilhar o animal Se enfia dentro Abre o portão, cara Fala uma coisa divina na sua vida Uma vez na sua vida, seja útil Abre o portão